Viu aí o drone? Pois é, eles chegaram com tudo no agro. No campo futuro já chegou e a tecnologia que vem do céu tem mudado o cenário rural. Eles são uma mão na roda na agricultura, ajudam desde o mapeamento até a pulverização e ainda colaboram com a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade. Esse drone é de última geração, pesa 30 quilos sem carga e tem uma autonomia de voo de 14 minutos. O compartimento de carga é para secos e líquidos. Isso significa que pode ser usado tanto para fazer pulverização ou para semear. Ou seja, é um super drone de agricultura de precisão. Ao observar o equipamento em atividade, dá para ver a névoa de defensivos e o vento das hélices ajuda a espalhar bem o produto na planta. O Frederico resolveu investir nesse ramo e hoje trabalha com drones. As vantagens são muitas na agricultura, principalmente em lavouras de soja, milho, sorgo e milheto. Sim, o drone veio para revolucionar o mercado, trazendo mais rendimento para o produtor, gastando menos produto, tendo uma aplicação mais localizada. Essa foto foi feita por um outro drone, o de mapeamento, e mostra o resultado da eficiência. Na imagem ao lado, foi feita por um pulverizador convencional, também chamado geotoporte. As barcas dos pneus do trator estão na plantação e a lavoura não está tão uniforme. Do outro lado, a aplicação foi feita por meio de drone. A lavoura está mais verde e uniforme. Isso significa que a tecnologia do mapeamento da área é fundamental para que a cobertura seja 100%. Tem três formas de fazer, com controle circulando na área, com um drone menor, depois joga no software e joga no drone agrícola e com o próprio drone agrícola. E aí, depois de fazer o mapeamento, você configura aqui a vazão, tudo certinho, e o drone já faz a pulverização sozinho. Ele levanta automaticamente, quando ele tiver cabana cauda, ele retorna para a base, você troca a cauda, troca a bateria, enche de cauda, troca a bateria, e ele continua onde ele parou, não sobrepondo faixa, é bem prático. Para quem pensa que os equipamentos voadores não rendem no campo, se engana. Segundo o engenheiro agrônomo e coordenador de aviação agrícola remota, enquanto um pulverizador convencional consegue fazer no máximo 130 hectares num dia, o drone agrícola pulveriza uma área de até 200 hectares. Os drones estão cada vez mais presentes no campo. Eles são capazes de fazer o monitoramento da biodiversidade, combate a incêndios florestais. Os bombeiros usam essa tecnologia como aliada no combate e preservação do meio ambiente. Os veículos aéreos não tripulados também são essenciais na exploração dos recursos naturais, bem como na coleta de dados para pesquisas científicas. E também o mapeamento das áreas protegidas, como reservas e nascentes. Esse drone pequeno que a gente fala é um drone que vai sobrevoar mais alto e vai entregar para a gente uma fotometria, que é toda a visualização da área. Tanto para pulverização quanto para tomadas de decisões em reflorestamento e outras formas, esse drone consegue entregar para o agrônomo, o cara que vai coordenar esses mapas, para fazer uma aplicação localizada ou um plantio ou outra forma. Os drones podem ser considerados de tecnologia limpa, já que precisam apenas de eletricidade para funcionarem e não necessitam de combustíveis. Com isso, não emitem poluentes. Dessa forma, colabora novamente com a criação de uma modalidade que preza pela sustentabilidade. Uma palavra que vai de encontro com a regra do agro brasileiro. As propriedades estão investindo cada vez mais em sustentabilidade. De acordo com o Senar Goiás, esses equipamentos voadores têm um grande potencial de colaborar com o meio ambiente. Esse é o caminho que a gente já vem realizando e já vem observando no presente. A gente não fala nem que essa é uma tecnologia do futuro, essa é uma tecnologia do presente. Os drones mais modernos vêm com pulverizadores de alta tecnologia acoplados, pensando, por exemplo, numa pulverização de uma área, identificando o que cada talhão vai precisar sem ter que fazer isso de uma forma ampla e generalizada. Isso gera economia para o produtor, é o que a gente chama de agricultura de precisão. Mas também no uso dentro da pecuária, na identificação dos animais, na demarcação de preferências dos animais e até na própria ambiência, pensando no bem-estar animal. Os mercados são realmente quase que inesgotáveis. Essa tecnologia tem ajudado a polícia a monitorar nascentes, cursos d'água e áreas degradadas. O drone tem sido utilizado para a adoção de medidas preventivas, de conscientização. Quando se verifica, gato, lavoura em área de preservação permanente em nascentes. O Senar Goiás tem um portfólio de cursos de drone. O objetivo é capacitar quem vive no campo. A gente tem um treinamento inicial, que é o treinamento de pilotagem de drones, onde esse participante vai aprender o básico de pilotar, como funciona, como é a legislação básica do mercado voltado para drones e começa a utilizar esses equipamentos. Em sequência, ele tem um outro treinamento disponibilizado, que é o treinamento de monitoramento, onde ele aprende a fazer o básico com o uso daquele drone que ele já sabe pilotar, monitorar áreas. E um terceiro treinamento de processamento de imagens, onde ele vai aplicar com a forma ainda mais elaborada para o uso, tanto das cadeias de pecuária ou das cadeias agrícolas, esse drone e o tipo de imagem que você pode fazer utilizando esse drone. Muitas vezes, os produtores rurais adquirem os drones, mas de acordo com Augusto Batista, está faltando mão de obra no mercado, ou seja, pessoas capacitadas para operar esses equipamentos agrícolas. Bom, hoje a gente tem uma demanda muito alta por profissionais qualificados, porque é uma tecnologia que requer muita qualificação, entendimento para que seja operada de forma correta e trazer os benefícios para o produtor. Então a gente vê uma crescente aí no mercado muito alta de demandas de profissionais, de pilotos, de coordenadores de aviação, que entendam de tecnologia de aplicação, para estar desenvolvendo essa tecnologia mais eficiente no campo. A porta de entrada para novos profissionais é o Senar Goiás. Os cursos têm reconhecimento no Brasil inteiro e são de alta qualidade. A gente ainda também tem um novo treinamento que saiu esse ano, que é o nosso novo treinamento de uso de drones agrícolas para pulverização. Pensando naqueles drones que são a última tecnologia do mercado, que realmente vão trabalhar na pulverização agrícola, um outro tipo de equipamento. Você viu aí, né, gente? O futuro já chegou, já é o presente. E como é importante se capacitar e entender das novas tecnologias também, porque elas são aliadas do campo. E é sobre esse assunto também, capacitação e educação, que a gente vai falar agora no nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Bom, até o dia 25 de agosto, as inscrições para a Academia de Formação do Senar Goiás. A iniciativa, em parceria com o IEL, está selecionando estudantes no último período do curso e recém-formados e formados também em várias áreas do agro. E olha, a gente tem bolsa de até 2.500 reais. Vou falar mais com o superintendente do Senar Goiás, o Disseu Borges, que está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia. A gente viu a matéria dos drones, né? E a gente está falando também de capacitação de oportunidades. É isso que esse programa traz também, né, Disseu? É, exatamente. A Academia de Formação do Senar, em trazer uma oportunidade, principalmente para os acadêmicos da área de ciências agrárias, para que eles possam se preparar e, quem sabe, ingressar na carreira de colaborador do Senar, seja para técnico de campo ou estrutoria. Haja visto que nós temos aí um setor, o agronegócio está numa pungência, numa expansão de áreas agrícolas. Então, nós estamos com muita demanda de estruturas na área de máquinas agrícolas, de tratores, coleteiras, uniportes, assim como técnicos de campo. Então, nós estamos criando essa academia, que é através de uma bolsa de estudo, tanto o acadêmico nas últimas, últimos períodos, assim como o formado possa ter essa oportunidade de se ingressar no Senar Goiás. Pois é, olha, a gente tem um QR Code aí na sua tela para você apontar a câmera do seu celular e já se inscrever. Essa inscrição, ela é de graça? Como que vai funcionar essa capacitação? Pode durar seis meses, mas pode durar menos, né, Disseu? Exatamente. O período de até seis meses, onde ele tem que cursar as 360 horas, que é um pré-requisito. Então, as inscrições estão abertas aí no site do sistema faeg.com.br, onde quem tiver interesse, esse acadêmico na área de ciência agrária, de todos os cursos, seja esotecnia, veterinária, agrônomo, técnica agrícola, procure lá o site, tem todo o cronograma, as regras, para que ele possa participar, seja ele cursando o último período ou recém-formado, e aí, através dessa carga horária, ele poder se tornar um instrutor do Senar. Pois é, e o que é mais interessante é que essa pessoa pode ser contratado depois. Agora, o pessoal que está assistindo a gente, quais são os cursos, alguns que englobam aí, que esse estudante pode participar dessa oportunidade? Então, todos aqueles voltados a áreas de ciências agrárias, como eu citei, o zootecnista, agrônomo, veterinário, técnicos nas áreas de agronegócio, agrícola, enfim, é um leque muito grande que nós estamos abrindo aí, para que esses acadêmicos possam ingressar nas atividades aí, que nós estamos dando essa oportunidade. Disseu, e essa iniciativa é uma parceria com o IEL e vale para todo o Estado? Exatamente, vale para todo o Estado. No edital tem todas as regras lá, mostrando aí, principalmente, alguns municípios específicos que nós temos, mas a grande maioria, principalmente para técnicos de campo, é para todo o Estado. Agora, mais voltado para as áreas de maquinário, então, nós temos alguns municípios específicos, como Rio Verde, Cristalina, Goianésia, onde tem uma maior concentração desses cursos, e no qual ele vai poder acompanhar e cumprir essa carga horária de 360 horas. Que legal, obrigada, viu, pelas suas informações. A gente já aproveita essa oportunidade, olha o QR Code aí na sua tela, informações, telefone e site. Se você não conseguir acessar, né, liga lá que o pessoal vai te dar esse apoio e aproveita, viu, porque você vai ensinar e vai dar essa assistência técnica. Você é o futuro do campo, né, Disseu? Exatamente. E esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade.